Abertura Abertura Estamos caminhando há mais ou menos uma hora. Já devemos estar perto do local. Estamos suados, um pouco cansados, com alguns arranhões, algumas picas de inseto, mas não importa. A gente está aqui para viver essa aventura. E todo esforço vale a pena. Não é, pessoal? Abertura 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 Isso que é aventura! Não dá para perder! Abertura 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 Legenda por Sônia Ruberti